A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, tem coisa aqui. Oh, corre aí! Aliás, cadê a marcação que eu tinha feito? Ah tá, ainda tá aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Ah, precisa que é a luminária. É só uma luminária. Gente do céu, tá cheio de inimigos aqui. Preciso de expelharmos. Ah, lá embaixo. Ah, não vou lutar hoje não. Até porque... Preciso de expriar. Então só corre Gabi. Só corre. É só correr. É só correr. Entenderam? Hum, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. É só um vaso. Ah, tem que abrir os vasos. Tá. aqui. 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 Treze. Quatorze. Quinze. Aqui. Aqui. Gol de alguém. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezoito. Dezessete. Dezete. Dezete. Um sete. Eu tenho uma coisa aqui geri. Do outro lado. Revenho. Ali. 20. E daí? Opa. O que é isso? Não era pra ter campeado os 20 vasos? Parece o Dumbledore. Tá. O que foi que eu fiz? Caquinho? Arena de batalha iniciar? Mas eu não quero batalhar. Não. Outro dia, outra hora, com muito prazer. Depois eu vejo isso. Até porque, se eu tiver que ganhar algum prêmio, meu estoque tá cheio. Outra hora, com muito prazer. Opa. Três moedas? Ah.